Olá, família! Tudo bem com vocês? Primeiramente, para quem não me conhece, eu sou o Leonardo Crochê. Veja, eu já peço aí, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, que é para todas as vezes que eu postar um vídeo novo, você ser notificado. Bom, e família, hoje eu estarei trazendo aqui 5 dicas para vender crochê, para vocês saírem aí, ó, vendendo na alta em suas peças de crochê. Certo? Então, fique aí, assista esse vídeo por completo, para você sair daqui, ó, super prendado ou prendada. Então, vamos lá para a primeira dica. E a primeira dica para você sair aqui, ó, na alta em vendas é usar as suas peças. Na maioria das vezes, os trabalhadores, eles perdem por isso. Por quê? Não utilizam as suas peças, não mostram as suas peças, e isso é um jogo de marketing muito importante. Certo? O exemplo, se eu faço, se eu trabalho com bolsa, se eu trabalho com crochês, um exemplo, a bolsa. Vou dar um exemplo da bolsa. Eu faço bolsa. Como eu posso mostrar para o meu cliente que eu faço bolsas? É utilizando, é usando a bolsa. Lá na frente, você vai encontrar alguém que vai fazer a seguinte pergunta. Você comprou aonde? Quem fez? Então, vai confirmar com você, nossa, que bolsa linda. E isso vai ajudar bastante nas suas vendas. Isso vai ajudar não só no crochê, mas em torno de tudo. Em torno. E isso gira em torno. É um marketing que você tem que ter, que o vendedor, ele tem que ter. Você tem que mostrar as suas peças para os seus clientes, e assim você estará vendendo e estará trazendo vários clientes para você. E assim, vários clientes estarão trazendo outros clientes. Um vai sair puxando o outro. Nossa, quem fez essa outra bolsa? Lá na frente, outra pessoa. Um cliente seu, lá na frente, vai achar outra pessoa, que vai fazer a seguinte outra pergunta. A mesma pergunta que fez para você. Então, isso vai ajudar bastante um cliente trazendo o outro. E isso é muito bom para o vendedor. E a segunda dica é, tire fotos dos seus trabalhos. Sabe aquela foto que você encontra na internet? Aquela foto bem clara? Aquela foto de um modelo, certo? Bem legal, bem clara, bem nítida. Uma foto que você consegue ver, aquela... Que você consegue ver a roupa perfeita. Que você consegue ver com claridade, com nitidez, show de bola. Então, é essa foto que temos que tirar dos nossos trabalhos, certo? Uma foto que vai chamar a atenção do cliente. E vai te ajudar bastante nas suas vendas aí, ok? Então, vamos lá para a terceira dica. A terceira dica que eu trouxe para vocês, claro, que é postar nas redes sociais. A segunda foi tirar fotos. A terceira dica é postar nas redes sociais. Hoje vemos que abrangeu bastante a questão de postagem em redes sociais, de vendas em redes sociais. Os nossos trabalhos, a nossa vida praticamente está envolvida em torno da rede social. Então, o que é que temos que fazer? Tiramos as nossas fotos bem legais, bem claras, bem nítidas. A terceira dica, poste nas redes sociais. Temos aí o Instagram, temos o Facebook e entre outras redes sociais. Que poderemos aí, ó, estar chamando vários clientes. Podemos aí também abrir um site para vendas também. Que é super legal você fazer isso. Para estar postando, para estar colocando as suas vendas, as vendas dos seus trabalhos. É muito legal. E, com certeza, isso daí, ó, só te trará sucesso. E a quarta dica aí para vocês são datas comemorativas. Gente, é muito importante essas datas comemorativas. Um exemplo, dia das crianças, dia das mães, é muito importante. Você está trabalhando muito em cima dessas datas comemorativas. Por quê? Porque são nessas datas que clientes chegam a comprar mais peças. E, claro, você também tem que ter peças aí, ó, a planta entrega. Isso também vai te ajudar muito. Vai te ajudar bastante. Um exemplo, ter uma peça planta em sua casa para o dia das mães. Para o dia das crianças, dia das crianças, eu vou fazer um amigurumi. Dia das mães, faço tapete, faço outras peças. Que, com certeza, irá aí a bombar as suas vendas. Então, não esqueçam dessa dica, dessa quarta dica muito importante. Que eu creio que vocês não irão esquecer nunca. Datas comemorativas. Trabalhe muito em cima dessas datas comemorativas. De todas as datas comemorativas. Que é muito importante. Então, vamos lá para a quinta e última dica que eu tenho para vocês. E a nossa quinta dica aí que eu tenho para vocês é Dê um mimo aos seus clientes. O porquê dar um mimo aos meus clientes? Por quê? Vou te falar o porquê. Por mais que esse cliente, ele seja o primeiro, ele comprou a sua peça a primeira vez, É sempre importante você dar um mimo a ele. Por mais que seja um mimo pequeno, o seu cliente, ele vai sair satisfeito, ele vai sair muito feliz, ele vai sair grato pelo seu trabalho. Isso é muito importante. Dê um mimo aos seus clientes. E claro, sempre esse cliente, ele vai voltar. Sempre esse cliente, ele vai falar das suas peças para outras pessoas. E assim outras pessoas, quando verem a você, você irá fazer do mesmo jeito. E assim vai estar fazendo, vai estar trazendo várias pessoas como se fosse uma teia. Certo? Já ouviu falar na teia. Como se fosse uma teia. Um trazendo o outro. E isso vai ajudar bastante nas suas vendas. Bom família, e essas foram as 5 dicas valiosas aí, muito importantes para você vender o seu crochê. Claro, eu estive com Deus e vamos aí bombar nas nossas vendas em crochê. Um grande beijo no coração da família. Tchau, tchau. Espero que você tenha gostado.